Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando de um caso de polícia. Uma professora de uma creche localizada no conjunto Santa Felicidade, em Maringá, encontrou droga na mochila de uma criança de apenas 3 anos. A repórter Aline Boni traz mais detalhes pra gente. A situação foi registrada em um centro de educação municipal infantil localizado no conjunto Santa Felicidade. Ao abrir a mochila de uma criança de apenas 3 anos para retirar o material, a professora encontrou um tablete de maconha. Ela encaminhou a droga para a direção da creche e logo acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Uma mãe foi buscar os seus filhos e ao buscar os seus filhos teve acesso a essa outra criança também, de 3 aninhos. E ela colocou um embrulho na bolsa da criancinha e pediu pra criança entregar pra mamãe. A criança foi com a mamãe, esqueceu no ato de pureza, de inocência e não falou nada. A professora retornou pra creche no outro dia pela manhã. A professora foi tirar o material, a roupinha da bolsinha daquela criança e identificou aquele embrulho. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar a quem pertencia à droga e quem colocou na mochila da criança. A maconha foi encaminhada hoje de manhã para a nona SDP. De Maringá, Aline Boni para o Notícias do Dia. Centenas de professores da rede estadual de ensino fizeram nesta manhã em Maringá um manifesto em que reivindicam o pagamento de benefícios conquistados no decorrer da carreira. A soma desses valores, segundo o sindicato da categoria, chega a 48 milhões de reais. O grupo se concentrou por volta das 9 horas da manhã na Praça Rocha Pombo, seguindo pela Avenida Brasil até a Praça Raposo Tavares. O trânsito ficou interditado na região, mas logo voltou a fluir. A Associação Norte Paranaense de Reabilitação, a NPR, está comemorando o meio século de existência. E ontem um café da tarde foi realizado para celebrar a data festiva e também para prestar uma homenagem ao médico fundador da entidade. Autoridades políticas estiveram presentes no aniversário de 50 anos da Associação Norte Paranaense de Reabilitação, a NPR. A escola possui aproximadamente 250 alunos, de 0 a 35 anos, com algum tipo de deficiência física ou neuromotora. O secretário estadual de Educação e vice-governador do Paraná, Flávio Arnes, parabenizou a entidade. Nós estamos aqui para festejar, festejar uma caminhada de 50 anos. Quanta gente boa que passou por essa caminhada. A diretoria da NPR é composta por pais de alunos, que não recebem nada por isso. E aí o amor da gente acaba sendo maior, a gente sabe das necessidades da entidade. Então nós estamos aqui voluntariamente trabalhando com bastante amor mesmo. O prefeito de Maringá, Carlos Roberto Pupim, parabenizou a escola e pediu aos deputados federais presentes que se posicionem contra o fim das APAES e escolas especiais. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Eu sou totalmente contrária a este projeto, desvincular ou acabar com esse sistema, eu acho uma barbaridade, uma pena quem se colocou favorável e quem escreveu um texto saindo na contramão. O vice-governador do Paraná garantiu que as escolas especiais vão ser mantidas no Estado. Olha, o Paraná considera as escolas das APAES, da NPR, de pessoas surdas como um patrimônio nosso. Muito bom, necessário, indispensável e todos nós como governo e sociedade temos que cuidar desse patrimônio. Então não existe no Paraná qualquer possibilidade dessas entidades deixarem de existir, porque são essenciais. Agora é muito bom que elas se posicionem, que vão para as ruas, que briguem, que imitam opinião, porque a gente tem que fazer com que o governo federal pense da mesma maneira. Durante a comemoração dos 50 anos da NPR, o médico José Carlos Dias de Toledo foi lembrado. Ele é o criador da associação. Muito emocionada, Mitiei Atsugafo, a viúva do médico, recebeu uma placa em homenagem aos trabalhos desenvolvidos pelo marido. Agradecer a presença de todos e a sua homenagem maravilhosa para o meu marido. E ouviu do vereador Ulisses Maia, presidente da Câmara dos Vereadores, a intenção do Poder Legislativo em dar o nome de doutor José a uma praça em Maringá. Muito obrigado. Para mim é uma imensa satisfação e alegria o meu marido ser reconhecido, um homem que se preocupou com o próximo e fez um trabalho social, de solidariedade. Então é uma homenagem, eu acho que merecida e muito justa. É uma justa homenagem. O Colégio Gastão Vidigal em Maringá completa, em dezembro, seis décadas de história. Resgatar o passado é uma das propostas da instituição para comemorar essa data festiva. Quem conta para a gente um pouco mais desse projeto é o repórter Victor Simeão. Logo na entrada, uma faixa anuncia. A história dos 60 anos do colégio está sendo recuperada. E para isso, quem a fez pode ajudar. No Facebook, um grupo foi criado para reunir ex-alunos e ex-professores. Na página, quem estudou no colégio pode compartilhar informações e fotos da época, como essa, publicada por um ex-aluno. A imagem é de 1974 e mostra a fanfarra do Gastão Vidigal no concurso nacional de fanfarras e bandas daquele ano. Ao longo dessas seis décadas, vários diretores passaram pelo colégio. A coleção de troféus também guarda um pouco da história. O trabalho de resgatar o passado começou há um ano e meio e era uma das propostas para a atual gestão da instituição. Bem, Maringá, hoje Maringá é de 1947, o Gastão de 1953, quer dizer, praticamente a mesma história. Então, os pioneiros de Maringá, eles passaram por dentro do Gastão Vidigal. E o Gastão sempre foi essa escola forte. Isso já é um motivador muito grande para a gente estar retomando a história de uma entidade tão importante que é o Gastão Vidigal. E por aqui passaram pessoas, todas que passaram, porque são pessoas importantes, são pessoas valorosas. não tem pessoas mais ou menos valorosas. Mas, se for ilustrar, nós somos pessoas bem-sucedidas na sociedade maringaense, na sociedade brasileira e até fora do país, que passaram pelo Gastão Vidigal. Essas fotos da década de 50 mostram um pouco de como tudo começou. E para comemorar os 60 anos de história, uma comissão formada por professores, ex-alunos e estudantes universitários foi criada e tem a missão de resgatar o passado. A comissão tem muito trabalho. Afinal de contas, são livros de registros e caixas e mais caixas com o histórico escolar dos alunos. O material é fundamental para quem trabalha com o resgate da história. Quem coordena os trabalhos é essa historiadora. A gente só consegue valorizar o que nós somos a partir do momento que a gente conhece quem a gente é, o que a gente construiu da nossa história. E a escola, ela passa por todos os ambientes da sociedade. Tudo passa por aqui. Então, a escola é de onde vai sair toda essa informação. O processo de reconstrução da história do colégio conta com professores, historiadores, ex-alunos e até alunos. O André e o Pedro, por exemplo, estão recolhendo informações para depois produzirem uma história em quadrinhos. Estou achando uma experiência enriquecedora que eu possa saber um pouco mais do meu colégio e conhecer mais pessoas, pessoas que foram importantes para a história. Eu acho extremamente importante todo mundo da escola poder saber como que aconteceu a história, todo o surgimento e todos os mais importantes acontecimentos desses 60 anos do Gastão. Tem história para contar. Acontece neste final de semana a colação de grau de 2.600 formandos do ensino presencial e à distância da Unicesumar. A cerimônia vai acontecer em dois dias, no sábado às 8 da noite e no domingo às 10 da manhã, no ginásio de esportes da instituição. A colação será transmitida ao vivo pela TV Unicesumar. E só lembrando que a partir de agora você acompanha toda a nossa programação em tempo real acessando o site www.sesumar.br.tv Unicesumar. E o trabalho que você vai conhecer agora funciona como uma corrente do bem. É apenas uma parcela do que a Rede Feminina de Combate ao Câncer em Maringá desenvolve através de grupos de apoio a pacientes que enfrentam a doença. Parte deste grupo é formado por pessoas que travaram uma luta contra o câncer. A outra é de familiares que acompanham o tratamento. Eles se interagem e buscam apoio um no outro enquanto fazem trabalhos manuais. Esses encontros têm sido bastante significativos para quem está enfrentando a doença. Esses grupos, essas reuniões que acontecem mensalmente são grupos socioeducativos. É um espaço lúdico, também informativo, de socialização, para que a gente possa se aproximar mais dos nossos usuários, dos nossos atendidos e das famílias, porque também se grupa é para a família, que a gente possa ter um contato maior para, consequentemente, fazer um acompanhamento mais integral deles. Maria Aparecida, que luta há oito anos contra um câncer de mama, é uma das 200 pessoas cadastradas na entidade. Por esse motivo, ela sabe descrever como ninguém a importância desses encontros. Eu era associada aqui na casa, mas não estava participando. Eu não tinha vontade de sair de casa. Até que um dia eu vim aqui e gostei. Assim, eu vi que aqui eu encontrei amigos e, tipo, meu problema, né? Então, eu me senti mais, assim, à vontade, me descontraí, me soltei mais no meio deles. E foi essa amizade que está me ajudando a vencer essa doença. A rede doa alimentos e remédios, além de dar auxílio psicológico e social gratuitamente. Em média, a casa tem um custo mensal de 35 mil reais. Todo esse dinheiro vem de doações e de ações promovidas pela entidade. Mesmo com todas essas iniciativas, o orçamento é enxuto e tem meses que as dificuldades apertam cada vez mais. Sim, é uma luta diária. Nós temos um custo médio mensal entre 35 e 40 mil, onde nós recebemos uma verba de subvenção da prefeitura no valor de 2 mil reais e o restante a gente corre atrás. E é graças a esse tratamento, feito pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que centenas de pacientes em tratamento encontram forças para vencer a doença. Viva a vida! Bonito trabalho. E amanhã é dia de uma importante ação social desenvolvida em parceria com uma grande rede de fast food conhecida mundialmente. E a sua participação pode contribuir e muito para que a Rede Feminina de Combate ao Câncer continue realizando encontros como esse que a gente acabou de ver na reportagem. O Notícias do dia 2ª edição vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir do meio dia e meia. Um bom começo de noite para você.